Olá sejam bem-vindos ao canal Robolizando. Antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre. 400 sarcófagos e artefatos de 2,5 mil anos são encontrados no Egito. Tumbas, estátuas e possíveis trechos do famoso livro dos mortos, foram desenterrados durante as escavações no cemitério de Saqqara, a poucos quilômetros da capital do país. Cerca de 250 sarcófagos e 150 estátuas de bronze, foram expostas há 2.500 anos aos pés da pirâmide de Djoser, em Saqqara, na segunda-feira, 30, anunciou a página do Facebook do Ministério de Turismo e Antiglidades do Egito. Em nota postada na página do Ministério no Facebook, Mustafa Oaziri, chefe do Conselho Supremo de Antiglidades, comentou que os fragmentos foram desenterrados do famoso cemitério de Saqqara, a 24 quilômetros do Cairo. As escavações do local de sepultamento mais extenso do Egito, incluindo a Grande Pirâmide de Gizé e as pirâmides menores de Abuzir, da Sur e a Bruês, começaram em 2018. As descobertas incluíram cerca de 250 sarcófagos pintados contendo múmias bem preservadas. Além disso, também foram encontradas estátuas de bronze de deuses antigos de diferentes tamanhos, como 150 estátuas de Anubis, Amon-min, Osir, Isis, Neftron, Bastete e Oor. Vasos de bronze, provavelmente usados nos rituais da deusa Isis, responsável pela fertilidade nos tempos antigos, também estão catalogados. Estima-se que caixões e estátuas tenham sido feitos por volta de 500 a.C. O chefe do Conselho Supremo de Antiguidades também acrescentou em um comunicado postado na rede social que outra importante descoberta foi feita durante a escavação. Isso se deve à descoberta de novos túmulos e à descoberta de um caixão em bom estado contendo possíveis capítulos do Livro dos Mortos. Este livro foi muito importante para os rituais funerários do Antigo Egito, porque continha uma combinação de mensagens que guiavam os mortos para a vida após a morte. Possíveis restos do livro foram levados ao Museu Egípcio para restauração, estudo e inauguração. Um par de excelentes estátuas de madeira de Isis e Neftes foram encontrados, bem como berloques, pequenos enfeites ou pingentes, pulseiras, colares, brincos e tornozeleiras de latão e bronze. Os pesquisadores acreditam que as duas estátuas foram feitas em 1500 a.C. Recentemente, o Egito tem promovido fortemente seus recentes achados arqueológicos, esperando que o turismo seja impulsionado. Muito importante para a economia do Egito, que sofreu turbulências após a primavera árabe de 2011, e a pandemia. O que achou deste vídeo conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.